Tendo na sétima casa, primeira corda, polegar na sexta corda, anular na primeira corda, nós vamos tocar juntas. Tocou juntas, vamos tocar o indicador na terceira corda, pois o médio é na segunda. Então, vamos lá, juntas, polegar no bar, pois o indicador não deve ser o médio na segunda. Então, nós tocamos polegar no bar, juntas, o indicador é médio. Nós vamos contar tempo 1 para essas notas. Então, entendo que nós tocamos junto com polegar. 1 Agora o tempo 2 é a mesma coisa, sem polegar. 2 Tocou enquanto lá, o indicador é o médio. Agora o 3 é a mesma coisa, sem polegar. 3 Repetindo 1 2 3 Agora o tempo 1 novamente. 1 Que a música é composta de 3 tempos. Então, vamos lá. 1 2 3 1 Agora o tempo 2. Nós vamos colocar o tempo 2. Na 5ª casa, na 5ª casa, na 5ª corda. Como nós estamos no tempo 2, nós vamos tocar sem bar. 2 Agora o tempo 3. Na 1ª corda, na 3ª casa. 3 Vamos repetir. 1 2 3 Agora o tempo 1 novamente. Juntas. O dedo 2 na mão esquerda, na 3ª casa, na 5ª corda. Vamos repetir. 1 2 3 1 2 3 1 Repetir. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1